Quando te casse a minha vida O mundo me gostou mais Mejoraste meus dias Com tua sonrisa Cada momento contigo Uma leção aprendi Que a filha mais bella Se educa com amor Rafaela Que dia e noite me estás Não importa a espera Se eu posso abraçar Rafaela Eu te vou cuidar E ao que o tempo não espera Sempre te vou amar A Deus eu lhe pido Sempre ao lado estar E em todo momento Poder te apoiar Rafaela Eu te vou cuidar E ao que o tempo não espera Sempre te vou amar Rafaela Rafaela Não são só momentos Não são só momentos Que não conhece final Rafaela Rafaela Eu te vou cuidar Eu te vou cuidar E ao que o tempo não espera Sempre te vou cuidar Sempre te vou cuidar Rafaela 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 Rafaela